A corrupção custa ao Brasil mais de 41 bilhões de reais por ano. O enfrentamento deste fenômeno é uma das prioridades do Ministério Público Federal. A repórter Marcela Franco conversou com o subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, sobre as iniciativas do MPF no combate à corrupção. Ele lidera a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que cuida do tema. Assista a entrevista. Faltam menos de 300 mil assinaturas para que as propostas de alteração legislativa feitas pelo MPF para tornar mais efetivo o combate à corrupção possam ser apresentadas ao Congresso Nacional na forma de um projeto de lei de iniciativa popular. Nós vamos conversar sobre esse e outros assuntos com o coordenador da Câmara de Combate à Corrupção, o subprocurador-geral da República, Nicolau Dino. Seja bem-vindo, coordenador. É um prazer. A que o senhor acredita a enorme adesão popular alcançada pela campanha 10 medidas contra a corrupção em apenas seis meses, né? Desde o início da campanha. A sociedade espera mudanças, espera transformações. E mais importante do que esperar é que essa espera, na realidade, é uma espera qualificada pela mobilização. Portanto, não é uma espera inerte e estática. É uma esperança qualificada pela adesão e pela prática, pela adoção de medidas tendentes a mudar um quadro adverso de corrupção em nosso país. E é exatamente por isso que a gente percebe essa grande mobilização. A sociedade, além de esperar, ela quer e está colaborando ativamente, está participando ativamente dessa campanha, aderindo de uma forma surpreendente. Em menos de seis meses foram atingidas, foi atingida a casa de 1 milhão e 200 mil assinaturas, divididas em todo o país. Isso é uma nítida demonstração de que precisamos melhorar o nosso mecanismo de combate à corrupção para que, de uma forma mais efetiva, o Estado brasileiro possa dar as respostas que a sociedade aguarda, que a sociedade exige e que a sociedade brasileira merece. O senhor poderia destacar alguns pontos propostos nessas medidas? São pontos importantíssimos que têm em vista a maior agilidade do sistema processual brasileiro. Nós sabemos que um processo no Brasil demora muito para chegar ao seu final. E essa demora potencializa a impunidade. Então é necessário que haja mecanismos mais expeditos. Os recursos precisam ser julgados de uma forma mais célere. E, principalmente, nós precisamos acabar com essa ideia de que é necessário que o Supremo Tribunal Federal julgue em última análise um recurso para que se possa dar cumprimento a uma decisão judicial. Para isso, há uma proposta no sentido de permitir a execução dos julgados após a decisão dos tribunais, do segundo grau de jurisdição, o que já ocorre em vários países. Ou seja, você tem a confirmação de uma decisão condenatória já em segunda instância, é possível já participar a sua implementação, mesmo que haja pendente um recurso de natureza constitucional. Evidentemente, isso não impedirá em situações extraordinárias, excepcionais, que o tribunal possa conceder uma medida cautelar nas situações em que isso se verificar necessário. Agora, é preciso dar mais agilidade e dar mais efetividade ao sistema. Que avanços que já podem ser percebidos com a atuação do MPF nos núcleos de combate à corrupção? Como que funciona esse modelo de trabalho que já está presente em 24 estados e no Distrito Federal? Essa é uma grande mudança na forma de combater a corrupção em nossa instituição. Nós sabemos que a corrupção é um fenômeno que desafia uma série de consequências no plano normativo. Ou seja, a corrupção pode ser enfrentada no campo penal, também no campo da improbidade, e agora também, mediante os instrumentos novos da lei anticorrupção, que tem em vista combater também, punir as empresas que praticam atos de corrupção. Com isso, com essas várias consequências, essas várias alternativas de repressão, nós precisamos racionalizar a investigação. E o núcleo de combate à corrupção tem exatamente essa proposta. Racionaliza a investigação e a perseguição na medida em que faz-se uma investigação só com a perspectiva multiforme. Você pode, a partir de uma só investigação, promover as medidas de responsabilização no campo penal, no campo da improbidade e também agora no campo da lei anticorrupção. Isso é positivo porque dá mais agilidade à investigação e concentra as energias, os esforços, no único ofício do Ministério Público Federal. É uma grande vantagem e os resultados já podem ser apresentados. Basta olhar a curva de investigação e propositura de ações de improbidade, ações penais nos últimos dois anos, para se verificar que onde há núcleo de combate à corrupção, a investigação se torna mais célere e mais efetiva. É um dado, eu acho que é um salto qualitativo que o Ministério Público Federal tem dado e que tem despertado a atenção de outras instituições aqui e fora do Brasil. Como é que o ranking da transparência, que foi elaborado com base na avaliação de todos os portais municipais e estaduais, quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, tem colaborado na luta contra a corrupção? É preciso ter em mente exatamente isso que você colocou, Marcela. Quando se fala em transparência, na realidade a gente está pensando em aprimorar os mecanismos de prevenção da corrupção. Esse é um dado que precisa ser frisado para o público. O combate à corrupção tem várias esferas. Ele tem a esfera repressiva e ele também tem a esfera preventiva. É o velho, o velho ditado, é melhor prevenido do que remediar. E a transparência tem exatamente esse projeto, tem exatamente esse viés de prevenir a corrupção. De que forma? Tornando o Estado, a atuação da administração mais transparente. Porque a transparência melhora os mecanismos de controle, inclusive os mecanismos de controle da própria sociedade. A grande virtude do projeto é essa. Para a gente encerrar, qual que é o planejamento para 2016 no campo de combate à corrupção? Nós temos vários projetos em curso. É preciso ter em mente que o projeto referente às medidas de anticorrupção ainda vai ser apresentado ao Congresso Nacional. Portanto, é algo a ser feito agora em 2016. O ranking nacional da transparência continua, porque as recomendações foram apresentadas. E haverá uma nova avaliação ainda no final do primeiro semestre de 2016. E há outros projetos conduzidos pela Câmara, vários grupos de trabalho, que têm por objetivo melhorar os mecanismos de atuação das instituições no combate à corrupção. Seja na esfera preventiva e seja na esfera repressiva. Vou destacar, para finalizar rapidamente, um importante projeto que tem por objetivo melhorar o fluxo e também o controle de recursos que são transferidos pela União a estados e municípios. Precisamos melhorar esse controle para que o Ministério Público Federal possa apresentar melhores resultados e estamos no caminho certo, com certeza. Perfeito, com certeza. Obrigada pela presença. É um prazer.